Música Entrevistou o prefeito novamente, o prefeito Tiago Flores. Estamos em frente ao CAR, o Centro de Afecções Respiratórias do município de Ariquemes, que se tornou referência. O pessoal gritando o nome do prefeito, passando na rua ali. Se tornou uma referência a nível de Estado e, com certeza, também para outros Estados do nosso Brasil afora aí. Há uma reclamação e o prefeito estava preocupado, muito preocupado com isso. Porque, conforme o tempo vai passando, as pessoas muitas vezes vão gripando, muitas vezes até com sintomas de Covid, todo mundo corre para o CAR. E o prefeito já estava preocupado que, com o andar, conforme a doença fosse se propagando, realmente ia ter aglomerações aqui. E, olha, não é fácil. Nós sempre falamos que é uma doença que todo mundo está aprendendo com ela. O importante são as parcerias, viu? A equipe apresentar a solução. Prefeito, olha aqui. Prefeito, vamos fazer dessa forma. Prefeito, olha. E o Tiago, lá do Setor 9, quando eu gravei com o Tiago no Setor 9, ele já tinha essa preocupação para evitar aglomerações aqui. Tanto que ele tomou essa iniciativa do Setor 9. Agora, uma notícia fantástica. E nós vamos mostrar. Sem cortes aqui, andando. Vamos até ali embaixo. Prefeito, a sua preocupação era a questão de aglomeração. Você tinha uma preocupação muito grande nesse sentido. Verdade. A gente acompanhou as últimas duas semanas, principalmente. Muitas pessoas procuraram pelo CAR. Seja pela condição de suspeita de ter o COVID, e, infelizmente, para alguns que confirmaram essa suspeita. Mas fato é que as pessoas se aglomeravam muito. E esse hospital aqui, na verdade, é praticamente um hospital, a gente fez do dia para a noite. Toda a equipe médica, os técnicos, os enfermeiros, os equipamentos que estão aí, a gente foi adaptando conforme a urgência que o COVID exigia. E ficou de fora mesmo, ficou um pouco esquecido, o fato de essas pessoas se aglomerarem muito ali. Porque não tem marquise. Não tem marquise. Então, as pessoas ficavam expostas ao sol, à chuva. Então, a gente teve essa preocupação de diminuir, primeiro, a demora no atendimento, já que as pessoas vinham para cá, ficavam em fila, estavam aí demorando de uma hora e meia, até, às vezes, duas horas para ser atendido. E a gente não quer isso da nossa população. A gente optou, então, em fazer a descentralização do atendimento. Colocamos ali no setor 9. Outras UBSs, daqui um dia, mais para frente, também serão descentralizadas o atendimento ambulatorial. E tivemos a autorização por parte do Estado, porque a gente nunca para. Nós nunca podemos nos dar o luxo de ficar em uma zona de conforto. Buscando, justamente, descentralizar o atendimento médico, nós entramos em contato com o Estado e conseguimos a autorização para utilizar o prédio ao lado do CAR, que é o CEJA, que é um prédio do governo do Estado, gratuitamente, para que a gente desloque de dentro do CAR o atendimento médico dos consultórios ambulatoriais para esse prédio do CEJA. Assim como toda a parte administrativa do CAR, bem como o call center. O call center que fica aqui dentro também será migrado lá para o prédio do CEJA. Então, toda a parte administrativa do CAR, mais os três consultórios médicos sairão deste prédio e irão lá para o prédio do CEJA. E aqui dentro, no CAR, ficará apenas, então, os leitos, Ricardo. Tanto leitos de enfermaria, como leitos de UTI. Leitos de UTI, inclusive, que recebemos hoje, já gravamos lá também, seis respiradores que recebemos do senador Marcos Rogério, que esteve aqui em Ariquemes há 15 dias e se surpreendeu positivamente com o trabalho que é feito aqui, com o controle que nós estamos tendo até o momento dessa doença. E ele se comprometeu em ajudar e, de fato, cumpriu essa promessa apresentando hoje seis respiradores. Então, aqui no CAR, ficarão somente leitos para internação. Internação. Seja internação na área da enfermaria, os sintomas mais leves, de leves a moderados, e seja sintomas mais gravosos, que aí é o caso de UTI. Hoje nós já estamos com sete UTIs funcionando. Com esses seis respiradores, nós montaremos outros seis leitos de UTI. E ainda temos os cinco respiradores da Crediari e Credicis, que está para chegar dentro do mês de junho. Então, aqui no CAR, a partir de agora, então, a partir dessa semana, porque nós estamos ainda numa fase de transição, de mudança, de adaptação, a partir de então, ficará aqui no CAR somente as internações. O atendimento com o médico ou vai se dar lá na unidade básica de saúde do Setor 9 ou aqui ao prédio ao lado do CEJA, onde a gente pode ir lá. Dá uma olhadinha já, Ricardo. Vamos andando aqui? MC Moisés. Um abraço, Moisés. Estou brincando com o Moisés. Olha o super homem ali. O interessante é o seguinte, duas pessoas mandaram para mim nessa manhã mensagem. Vamos por aqui, Paulinho, pegar a sombra aqui. Vou atravessar aqui ou ali, tanto faz. Mandaram mensagem para mim dando sugestões. Eu achei interessante quando eu mandei para o prefeito. Aí tu analisa comigo, né? Pedindo para colocar tendas, algo nesse sentido aqui para as pessoas. Quando eu mandei a mensagem para o prefeito e mandei um áudio, o prefeito me retornou já, o pessoal aqui aguardando atendimento, me retornou. Ricardo, eu também tinha pensado nisso, mas surgiu uma notícia muito melhor. Nós estamos reunidos aqui. Quando eu mandei a mensagem, o prefeito já estava reunido. E falou, apareceu uma oportunidade muito grande, que é no CEJA ao lado, a estrutura do CEJA. Eu falei, rapaz, assim na hora, eu falei, ótimo, excelente. Nós estamos aqui com o CEJA ao lado aqui. Vamos mostrar aqui, o pessoal cumprimentando, viu? O pessoal da limpeza retirou tudo e CEJA. Olha, o pessoal estava limpando lá dentro do CEJA já. Deu uma olhada lá, o pessoal está limpando, trabalhando. A equipe da secretaria, estão trabalhando. Já fizeram a limpeza ali. Isso já para acomodar vocês, atender bem vocês. Vamos tentar atravessar aqui. Devagarzinho aí, Paulinho. Esperar um pouquinho. Aê, pessoal da Funasa, o nosso abraço. Vamos mostrar aqui, ó. E eu fiquei feliz da vida. Por quê? Porque as pessoas terão um ambiente com ar-condicionado, né? Coberto, né, prefeito? Fresco aqui, fresquinho, né? É. Aqui, realmente, as condições para o atendimento são melhores porque nós não vamos ter pessoas expostas aí, como estava acontecendo ali no CAR, por conta da aglomeração, expostas aí à rua, né? Aos perigos da rua. Seja a faixa de pedestre ali, que a pessoa tinha que atravessar para ficar na sombra. Isso fazia com que realmente tivesse algum perigo. Por isso que a gente, quando conseguimos vir para cá, a gente ficou bem feliz, porque as pessoas ficaram bem acomodadas. O pessoal está começando a trabalhar aqui. Quem estava abandonado, porque devido à questão da pandemia, então ninguém está trabalhando. Olha só o ambiente. Quero que você analise em casa, olha só a estrutura. As pessoas vão poder andar. Já tem equipe da saúde aqui, Paulinho, tinha aqui, ó. Vai ter banco para as pessoas. Então, isso, eu quero que vocês analisem dessa forma. Olha só a preocupação. Essa é a... A Gabi. A nossa diretora do CAR. Gabi. E aí... Gabi, nós estamos trazendo aqui a imprensa para mostrar aonde que ficarão os consultórios médicos, aonde a população ficará esperando. Você estava indo para algum lugar aí? Não. Não, não. Nós vamos... Auxilia aqui, Gabi. Aqui vai funcionar a estrutura. Isso. Primeiro atendimento. Isso. O primeiro atendimento do CAR vai funcionar aqui. O atendimento, na verdade, ambulatorial. Então, agora nós vamos visitar um pouco a unidade para ter uma noção de onde vai ser os consultórios, sala da direção, onde o call center vai funcionar e tudo mais. Tá bom? Tá certo. Nós podia ter ido para a feita do CAR e feito um vídeo gravando, cobrando o prefeito, né? Prefeito, está vendo aqui? Mas, olha só, o pessoal estava reunido, rapaz, fazendo, achando uma solução, pessoas apresentando propostas, ideias. E as pessoas que mandaram mensagens, eu quero parabenizar. É desta forma que nós ajudamos, tá? É desta forma que nós construímos. E, através de ideias, sugestões, construção, eu pensava em tenda, né? E o prefeito, já com a equipe dele, com sugestões e ideias, já tinha uma estrutura ao lado, através de uma parceria. Aqui, nós vamos ter... Vai ter um consultório. Consultório Médico 1, vai ser aqui. Vai ser nessa sala toda aqui. Sim, sala toda, completa, com consultório para um médico. Então, tá certo. Vamos lá. Então, já ocuparam aqui, viu? Vocês já ocuparam, já entraram já na manhã de hoje, já para... Então, acho que em quanto tempo, Gabi, há a possibilidade já de começar a fornecer um atendimento aqui? No máximo, até quinta-feira pela manhã, né? Porque, na verdade, faltam alguns detalhes, na verdade, mesmo de... Já quinta-feira agora? Sim, quinta-feira agora. Você quer para a semana que vem? Não, não. A gente está fazendo o máximo possível para que já termine hoje. Na verdade, vocês vão dar uma olhada. Já está tudo retirado das salas, etiquetado, de acordo com as suas salas. E a gente pode começar assim que a gente fizer toda a rede lógica dessa unidade agora, né? Porque nós também não vamos usar tudo do que eles estão proporcionando para a gente. Rede lógica é internet, é colocar telefone, computador, impressora. São esses pequenos detalhes, é o que falta. Ficou além do que vocês esperavam, né? Além do que a gente esperava, é maravilhoso. Estão desanimados, não? Não. Agora o toque é assim, ó. Bola para frente, viu? Prefeito, aqui nós vamos ter a... Vai ser o conforto. Isso aqui é o conforto? Médico, aham. Vamos chegar aqui, vou mostrar aqui, ó. Aqui vai ser o conforto médico, o pessoal vai ficar... Isso. O pessoal vai dormir, né? Porque é um plantão de 12 horas ou 24 horas, então eles descansam aqui. Eles têm que ter uma sala, né? Para descanso, vai ter televisão aqui e tudo mais. Bebedouro, camas, onde eles vão descansar. Então está certo. Olha, nós vamos aguardar... A entrada vai ser por onde, Gabi? Vai ser por aqui mesmo? Vai ser por ali. A frente do CGR, né? Seja, né? Seja. Ao lado do call center, a entrada será pela frente. Então aqui na Avenida JK mesmo, né? A entrada vai ser por aqui. Por aquele portão que vai ficar aberto do estacionamento, a entrada dos pacientes vão ser por essa porta. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui vai ser a entrada do pessoal. Olha só o espaço. É um lugar espaçoso, tá? Espaçoso. As pessoas entrarão, poderão estacionar motos. Temos estacionamento aqui também. Que fantástico, viu? Olha, eu... A gente foi com uma ideia de tenda, viu? Acabou aparecendo isso aí, viu? Gabi, sucesso. Não quero te atrapalhar. Eu quero que você corra bastante, viu? Até quinta-feira. Vamos aproveitar ela aqui. Então vamos lá, Gabi. As pessoas entram aqui. Vamos lá. Vamos passar pela triagem que vai ser. A Gabi é paciente. Vamos lá. Isso, vamos lá. Eu sou paciente. Eu entrei e vou fazer a triagem. Nessa triagem, o pessoal do fluxo, que a gente chama, né? Que é o pessoal que fica auxiliando, vai me chamar para eu fazer a consulta. Aí eles vão me direcionar para cá. Vão me direcionar e vão falar, disposto ao consultório um, dois ou três. Que nós temos dois clínicos gerais e um pediatra. Então, quem liberar primeiro, o paciente vai ser atendido. E uma sala somente é a pediatria. E aqui vai funcionar a direção, que no caso é a minha sala. Aquela parte de estrutura, então vem para cá também da direção. Para cá. Juntamente. Sobra mais sala lá também. Mais salas. Isso, para mais salas e mais leitos. Essa é a nossa intenção. E aqui vai funcionar o call center. Onde aí agora vai ter uma mesa com toda a estrutura. Vai ser dividido. Onde eu vou ficar daquele lado e vou auxiliar as meninas aqui. Ali, como a gente já mostrou, vai ser o alojamento, o dormitório dos funcionários. Porque vai funcionar, continuar funcionando 24 horas. Só vamos mudar de local para melhor atender os pacientes. Parabéns, viu, Gabi? Felicidade. Estaremos aqui o dia que estiver no jeito. Se não ficar pronto essa semana, não tem problema. O importante é que fique pronto. Eu estou esperando até segunda-feira, quando eu recebi a notícia. O importante é que esteja pronto realmente mais uma solução apresentada através de um problema que vocês consideram. com o trabalho. E isso que eu valho salientar. Todo mundo está aprendendo. Está aprendendo. Uma ótima estrutura ao lado, mas começaram pequenos problemas a aparecerem. E uma solução fantástica ao lado, através de ideias, de construção. Aqui não tem ganhador nessa ideia. Quem ganha é você que está em casa. Deu certo para o prefeito, deu certo para a equipe. Ela está feliz, porque realmente a pressão em cima deles ali é muito grande. Então, deu certo para todo mundo. Deu certo para a mamãe, para o papai. Para você jovem que está em casa. Fique feliz. Isso aqui é uma conquista que, se você precisar, Deus queira que não, mas se você precisar, você sabe que tem uma equipe empenhada para lhe ajudar. E que as ideias, as sugestões, são para construção. E levar paz, tranquilidade. Isso é importante. A sua mensagem à população delicada. A minha mensagem que eu deixo para vocês é que toda a estrutura montada, que está sendo montada, é para melhor atender vocês. Que o CAR está disponível 24 horas por dia. Temos equipe preparada. Temos equipe de sucesso. Então, vocês vão ser muito bem-vindos à unidade. Qualquer dúvida, qualquer sintomas gripais, qualquer dúvida, seja ela máxima ou mínima, nos procure que nós estamos aqui para ajudar vocês e para atender vocês. Perfeito. Parabéns, viu? Eu quero, assim, eu fico muito feliz. Então, acho que a gente fica um pouquinho chateado, mas a gente tem que esplanar um pouquinho. É importante a sugestão. De repente, você tem uma ideia. Você trazendo dessa ideia, desta ideia, se surgem ideias melhores, que realmente vão beneficiar você e, da sua ideia, a população será beneficiada. Eu quero agradecer as duas pessoas que mandaram essas mensagens. Quando eu mandei para o prefeito, ele já tinha pensado na coisa, só que já estava com uma solução. Olha só que fantástico. Quando eu falei do CEJAR do lado, na hora eu falei, ótimo, prefeito, ótimo. Aí, para minha surpresa, vamos fazer a gravação aqui, ele já me informou que a equipe, da ideia que surgiu hoje, já tinha uma equipe aqui já dando início ao pontapé de trabalho para oferecer o melhor atendimento para você. Boas ideias, talvez a sua ideia não seja aquela ideia ótima, mas ajuda, através dela surgem outras, isso tudo é importante. Então, é momento de construir, de construir. É momento de nos unirmos. É momento de nós somarmos força, porque amanhã você pode precisar do atendimento. Amanhã eu posso precisar, o meu filho, a minha esposa. Eu tenho uma irmã que é do grupo de risco, é especial, pode precisar do atendimento. E aqui não tem pobre, não tem rico, aqui não tem vereador, aqui não tem prefeito, aqui não tem senador, aqui não tem deputado. Todos nós vamos cair aqui. É aqui. Se o prefeito hoje, ele cai aqui, qualquer um vai cair aqui. Então, nós temos que lutar para o melhor. Parabéns, prefeito. Está uma respirada aqui. O pessoal me criticou na entrevista, tirei a máscara duas vezes lá, o pessoal puxou a minha orelha. Então, certo mesmo, viu? Parabéns, viu? Fiquei feliz assim. Muito feliz mesmo. Quando eu passei a mensagem para você, você já me deu essa notícia. Fiquei muito feliz quando vi a Gabi. Estou vendo a equipe, o pessoal correndo para um lado, para o outro ali. Parabéns, viu? Ideias são bem-vindas, não é? Verdade. A gente tem que ficar atento ao que a população está precisando. E as ideias são sempre muito bem-vindas. É muito fácil você criticar, Ricardo, apontar o dedo, apontar o problema e ficar por isso só. Isso é muito fácil. Difícil é você fazer do limão uma limonada. Fazer daquele problema uma solução. Principalmente diante de uma pandemia que não te dá prazo. Você não pode ficar pensando o que vai fazer. Você tem que agir. Por isso que, quando você mencionou a questão das tendas, a gente falou, não, nós já estamos aqui com a solução, foi pensada agora, ontem, hoje já estou com a equipe aqui dentro. E quinta-feira é o nosso compromisso aqui. Por mais que tenha feriado, ponto facultativo, a saúde não para, ela nunca pode parar. E quinta-feira, à tarde, nós já queremos começar o atendimento aqui. Por isso que a nossa equipe está tão aguerrida, está tão unida. E eles não medem esforço, eles não medem esforço. Não tem dia, não tem noite, não tem final de semana. E a gente sabe que é importante esse trabalho que eles desempenham. Aqui já se passou a Secretaria de Meio Ambiente, para fazer toda a limpeza, a poda, aqui da nossa localidade, do prédio. A Secretaria da Saúde, através do pessoal da manutenção, da limpeza. Daqui a pouco os imobiliários vêm para cá. Já começa também o pessoal a fazer a rede lógica, como foi mencionado. A gente está preparado. Preparado para ter que cada vez mais ampliar o nosso serviço. Por isso que quando a gente pede a colaboração das autoridades políticas, nesse momento de união, é para resolver esses problemas. Não adianta ter palanques agora. Por mais que se tenha eleição no final do ano, não é o momento de palanque. Então, eu acho que nós temos que unir forças. O deputado, ex-deputado, agora senador Marcos Rogério, deu uma demonstração de que é possível fazer isso. Para além dos palanques, para além dos palanques, ele se comprometeu a trazer aqui os ventiladores, trouxe, e nós já vamos habilitar os leitos de UTI. Nós fomos atrás de outros recursos, com outros órgãos, com a ação voluntária de pessoas na cidade, também conseguimos. E está todo mundo imbuído desse mesmo propósito, que é sair logo dessa pandemia e sair com saúde. Não adianta sair com a penga ou não sair. A gente quer sair e sair com saúde. E a Ariquemes tem demonstrado bastante controle dessa doença. Os nossos índices, comparados aos índices do próprio Estado, ou até o índice do Brasil, eles são muito bons. E a gente quer continuar ofertando esse tipo de qualidade, esse tipo de tratamento de excelência à nossa população. Então, nós nunca vamos estar na zona de conforto. Abrimos a extensão no setor 9, vamos abrir a extensão em outro UBS, provavelmente no setor 5, provavelmente, e estamos abrindo a extensão aqui hoje. Porque a gente sabe que a tendência, como essa doença ainda está na curva de ascensão, inevitavelmente, algumas pessoas vão acabar se contaminando. A gente prega e orienta as pessoas a ter também a sua responsabilidade social de ficar em casa, de evitar aglomeração, de fazer a higienização das mãos. Isso a gente está sempre orientando. Mas é uma epidemia. Então, inevitavelmente, algumas pessoas vão acabar adoecendo, e nós, do poder público, temos que estar preparados para receber essa pessoa. Receber esse paciente, com educação, com respeito, mas também com eficiência no atendimento. E é isso que a Ariquemes tem demonstrado, mesmo nesse período de surpresa, como você mencionou, que é essa epidemia. Bom, para finalizar, então, a Secretaria de Saúde, através da Prefeitura Municipal, para evitar que você fique no sol, então está certo, que você fique de pé, o CAR continua, a internação, todo o procedimento, ou seja, seja do lado, seja do lado, é onde será feita toda a triagem, todo o atendimento, você vai entrar, vai sentar, então está certo, terão mais salas para atender, fantástico. Conquista, que vem através de união, do bem comum, pensar no bem do cidadão, da mamãe, do papai, então está certo, e de ideias importantes. Vamos ajudar a construir. Mais um passo foi dado, importante no combate ao COVID. no próximo vídeo. Música 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 Música